Vamos lá, eu queria começar falando aqui, nesse momento, pessoal, existem dois tipos de alunos. A gente está no começo do ano, dia 12 de janeiro, e existem dois tipos de alunos que querem alguma coisa com a vida, que querem alguma coisa, que querem passar em alguma coisa em 2021. Eu nem vou considerar aquele cara que não começou os estudos, eu nem vou considerar aquele cara que está querendo começar os estudos em março, em fevereiro, cara, nem vou te considerar. Eu vou considerar o cara que já é aluno, que já é estudante, que já está estudando. Porque se realmente você quer, se você realmente quer ser aprovado em um concurso militar, e você não está estudando, cara, me desculpa, eu tenho que ser sincero com você, mas você não está levando o seu sonho a sério. Então esse é o primeiro ponto, tá? Se você não está estudando nesse momento, se você não começou a estudar ainda, se você quer passar em 2021 e você não começou ainda, me desculpa, mas você provavelmente não está levando o seu sonho a sério. Então esse é o primeiro ponto. Inclusive, eu vi uma mensagem, acho que foi hoje ou ontem, no YouTube, que eu respondi um garoto perguntando assim, pô, Tenente, eu quero fazer a prova agora em 2021. Se eu começar a estudar agora, será que eu tenho condição de passar? Primeiro, isso é uma pergunta que não tem resposta. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende de vários fatores. Não existe uma resposta exata, ah, estuda tantas horas por dia, começa a estudar tal dia que você vai passar num concurso. Não é assim que funciona, tá? Em segundo momento, uma segunda coisa que eu gosto de falar muito é o seguinte, o melhor dia para você começar a estudar, o melhor dia foi ontem, o segundo melhor dia é hoje e o terceiro melhor dia é amanhã. Então, esses são os três melhores dias para você começar a estudar. Anota aí, já anota isso. Qual que é o melhor dia para começar a estudar? Ontem. Qual que é o segundo melhor dia? Hoje. Qual que é o terceiro melhor dia? Amanhã. Muita gente me pergunta também, quando eu devo começar a estudar para concurso militar, principalmente para a SPSEX. Eu tenho, a grande maioria dos meus alunos são focados na SPSEX. Quando? Quando? A melhor época para começar a estudar é o momento que você entra no ensino médio. Então, no primeiro ano do ensino médio, a melhor época que existe é você entrar no ensino médio e já começar a estudar. Essa é a melhor época. A segunda melhor época é hoje. Então, não tem outra segunda melhor época. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Para de ficar procrastinando, para de ficar procurando a fórmula mágica, para de ficar procurando o bizu que vai me fazer ser aprovado. Cara, o que vai fazer você ser aprovado é você sentar a sua bundinha na cadeira e começar a estudar hoje. E quando eu falo hoje, não necessariamente hoje, mas de repente você vai se planejar para começar de forma séria na próxima segunda-feira.